Você já se perguntou onde foi parar a fortuna de Adolf Hitler? Saiba você que uma pessoa herdou essa herança, e nós iremos te contar um pouco mais sobre isso. Alô você que está do outro lado da tela. Meu nome é João Castelo, e você é super ultra bem-vindo a Casos Marcantes História. A Segunda Guerra Mundial é um dos eventos mais marcantes da história da humanidade. Talvez pelo fato de ter sido bem aterrorizante e bem recente também. O trauma ainda está bastante vivo dentro de nós. Com certeza, sem nenhuma dúvida, a figura mais lembrada desta época, e vale dizer lembrada com muito ódio em consequência de todas as suas ações monstruosas, é a do ditador nazista alemão Adolf Hitler. Ele foi a grandemente por trás de todas as atrocidades cometidas pelo exército nazista alemão. Do Holocausto, a ideologia de uma raça pura, o chamado povo ariano. Hitler tinha planos sombrios sobre como ele queria sua Alemanha. Mas um homem com tanto poder poderia deixar uma enorme herança para trás? Afinal, quem ficou com a riqueza de Adolf Hitler? Não precisa ficar se questionando muito. Os casos Marcantes te contam agora mesmo. E talvez você vai ficar impressionado. Hitler possuía coleções de pintura que havia adquirido. E disse o próprio. Elas nunca foram coletadas para fins privados. Mas apenas para a extensão de uma galeria em minha cidade natal de Lins, no Danúbio. Seus objetos de valor sentimental ou necessários para levar uma vida simples e modesta, foram deixados para seus parentes e fiéis colegas. Como exemplo, sua governanta Annie Winter. Tá, tudo bem, eu entendi. Mas e a fortuna em grana, money, plata ou em alemão, Geld? Por incrível que pareça, tudo indica que ele não tinha uma grande fortuna em dinheiro. Mas muitos estudiosos não concordam com isso. Afirmando que toda a fortuna dele não estaria registrada devidamente. A questão é que, tendo uma fortuna ou não, ele afirmou para quem ficaria esse valor. Hoje o montante não sabemos qual é. Em sua carta de suicídio, escrito um dia antes de se matar, ele disse. O que possuo pertence, se tiver algum valor, ao partido. Se este já não existe mais ao Estado. Se o Estado também for destruído, nenhuma outra decisão minha será necessária e de importância. O que podemos entender, afinal de tudo isso, é que ele quis que sua herança fosse destinada, de uma certa forma, ao povo alemão em geral. E aqui termina mais um dos casos marcantes história. Um forte abraço e até a próxima. Fui! Fui!